Não tinha medo, pare de chorar Me derramão, venha cá Vou protegê-la de tudo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos uniu para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração Aonde quer que eu vá Você vai se emprestar Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo nos derrador? Se a diferença não nos separar Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração No meu coração Eu sei você vai sempre estar Eu juro meu amor contigo vai seguir O meu coração O meu coração